O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, depôs hoje no Congresso americano. Ele assumiu que poderia ter feito mais para evitar o vazamento dos dados pessoais de 87 milhões de usuários e citou as eleições no Brasil. Do lado de fora do Congresso americano, o recado, conserte o Facebook. Lá dentro, o cartaz com pedidos de desculpa da empresa nos últimos 12 anos. Nós já vimos isso antes, ironizou o senador Richard Blumenthal durante o depoimento de Mark Zuckerberg, que foi marcado pelos pedidos de desculpa. O fundador do Facebook disse mais uma vez que não vende informações pessoais dos usuários, mas admitiu que elas foram repassadas para a Cambridge Analytica. A empresa britânica usou os dados de milhões de pessoas para produzir anúncios direcionados durante a eleição do presidente Donald Trump e no plebiscito que aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia. Este senador perguntou a Zuckerberg, o senhor pode dizer a todos aqui em que hotel dormiu ontem e com quem trocou mensagens nas duas últimas semanas? Zuckerberg ficou sem graça e o senador concluiu, é disso que se trata, do direito à privacidade. O depoimento de Zuckerberg continua amanhã. Enquanto ele é interrogado pelos senadores, a empresa dele se prepara para enfrentar a justiça. Advogados aqui dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha entraram com uma ação coletiva contra o Facebook, a Cambridge Analytica e outras duas empresas. As quatro são acusadas de usar informações pessoais dos usuários sem autorização. Durante o depoimento, Zuckerberg também citou as eleições deste ano em países como o Brasil. Ele disse que a empresa vai usar novas ferramentas para impedir a disseminação de notícias falsas. Ele disse que interferências como a da Rússia nas eleições dos Estados Unidos em 2016 não se repitam.